Parabenizar pela ação, que foi, sem nenhuma dúvida, uma ação efetiva, eficaz, resolutiva e benéfica para a sociedade. Eu queria questionar o seguinte, algumas questões, para mim, ficaram ainda sem maiores esclarecimentos. Como se deu o confronto inicial, já que eles não estavam no assalto propriamente dito, como se deu a abordagem que resultou no confronto inicial. E eu queria, posteriormente, que o senhor comentasse sobre a questão dos armamentos. Uma das discussões que eu tenho travado na mídia é como esses armamentos circulam livremente pelas cidades, pelo país, entre as cidades, sem que haja, evidentemente, a possibilidade de se impedir essa livre circulação de armas. Então, era isso que eu gostaria de questionar o secretário de Segurança de Minas. Por favor, fique à vontade, secretário. Bom dia, Antônio. Obrigado pela pergunta. Onde a inteligência levantou exatamente os lugares e, ao que parece, as ações criminosas aconteceriam a partir de ontem e hoje no feriado. Então, a ideia talvez fosse nessa madrugada, na madrugada do feriado de Finados, onde a cidade está, assim, adormecida, vamos dizer dessa forma, que o criminoso, ele não gosta do confronto, né? Então, ele gosta da facilidade. Ele jamais vai procurar um lugar onde ele tenha um confronto. Então, a inteligência levantou esses dois sítios e impediu, na verdade, inibiu que eles dessem início à ação criminosa, que seria muito pior. Uma coisa é você conter o grupo quando ele está num determinado lugar, estão todos eles numa determinada localização. É muito mais fácil para a polícia inibir a ação criminosa quando eles estiverem na cidade. Porque, quando esse grupo pratica o novo cangaço, esse planejamento estratégico é feito com meses de antecedência. Não é uma coisa que alguém resolve no final de semana anterior, ah, no final de semana seguinte nós escolhemos barrilhão. Não funciona assim. Tanto é que, não sei se vocês viram isso na imprensa, eles tinham até um caminhão preparado para fuga. Um caminhão que tinha, parece que brita, não tinha areia por cima, embaixo eles tinham um compartimento secreto no caminhão. Todos fugiriam ali dentro do caminhão, com o produto do roubo. Então, assim, é tudo muito bem organizado. Não é feito de forma amadora. Tanto é que vocês veem pelos armamentos. Então, as estratégias de fuga, por exemplo. O que estava ocorrendo, principalmente com essa turma do novo cangaço, é que nesses últimos que eles praticaram, não aqui em Minas Gerais, mas nos últimos lugares, eles sempre procuravam cidades que eram próximas a rios. Porque a fuga, a polícia normalmente faz o cerco nas rodovias. E aí não conseguia encontrar essa turma. Por quê? Porque eles entravam, normalmente, no matagal, e esse matagal dava no rio, e no rio eles cozinham de lanche. Então, assim, é tudo muito bem organizado. Então, a gente não está lidando com aquele bandido mambembe da esquina. Não é dessa forma. E com relação aos armamentos, a gente tem que entender o seguinte, por mais que a gente tente, a gente escuta muito essas críticas, e dizem, ah, nós temos que fazer um controle maior nas fronteiras. Mas qual fronteira a gente está falando? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a gente tem uma fronteira seca aí com milhares de quilômetros. Então, a gente pensar que a gente vai conter esse tipo de ação, colocando mais policiais numa barreira, por exemplo, nas fronteiras com o Paraguai, que é onde vem muitas dessas armas, isso não resolvem. Então, assim, o que a gente tem que fazer, na verdade, o que está sendo feito é um trabalho, assim, contínuo de inteligência, levantando de onde estão vindo esses armamentos realmente. Mas é um trabalho, hoje, é um trabalho basicamente formiguinha, porque a gente tem esse país de dimensão continental, e é muito difícil a gente conseguir fazer tudo. Agora, existem programas que estão sendo feitos, principalmente pela Polícia Rodoviária Federal, que você começa com algoritmos para você poder identificar veículos que vão e voltam de um mesmo lugar, assim, com uma determinada frequência, e começa uma série de critérios matemáticos, que eu não sei te explicar direito, que conseguem identificar. E a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho, assim, fantástico de apreensão nas estradas, toneladas e toneladas de cocaína, de muitos, muitos, muitos armamentos. Para que vocês tenham uma ideia, 70% da cocaína consumida no mundo, ela vem da Colômbia, e a Colômbia é nosso vizinho. Então, assim, é muito complicado a gente lidar com essas organizações criminosas, porque a gente tem um país realmente de dimensões continentais. Mas a turma tem se esforçado bastante.